Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um episódio desta dia de São José Maria Escrivá no Brasil. Episódio que eu intitulei Um cartão e uma talha. O relógio marcava meio-dia. Aquela manhã de julho de 1974 tinha a suavidade aconchegante do sol de inverno em São Paulo. São José Maria regressava ao Centro Universitário do Sumaré, onde residiu durante a sua estadia no Brasil. Após uma hora de reunião familiar, uma tertúlia, com um grupo de suas filhas brasileiras. Faltava ainda algum tempo para o almoço. E alguém teve a ideia de convidá-lo a visitar uma ala de escritórios do edifício que ainda não conhecia. Foi aí que apareceu o cartão. Porque tudo começou com um cartão de Natal colocado ao canto da mesa de um pequeno escritório. Era um cartão canadense, de boas festas, com a reprodução fotográfica de uma talha em madeira da Sagrada Família, sobre um fundo verde escuro. Os três, Jesus Maria e José, caminhando. O menino no meio, de mãos dadas, com a mãe e São José. Essa imagem atraiu logo São José Maria. E ele ficou sentado à mesa, enquanto contemplava encantado as três figuras. Todos sabíamos do arraigado amor do fundador do Opus Dei, a Sagrada Família, que vinha crescendo ao longo da sua vida como uma maré impetuosa de devoção, carinho e delicadezas. Mas desembarcou no Brasil e confidenciou o propósito espiritual que tinha feito para aquele mês de maio. Ir a Jesus por Maria com José. De repente, um dos presentes lembrou-se de mencionar uma talha de madeira da Sagrada Família, de quase meio metro de altura, que se conservava naquela casa, à espera do destino definitivo, em outro centro. Bastaram uns momentos para que a imagem de Jesus Maria e José, caminhando também de mãos dadas, como as do cartão, repousassem sobre a mesa diante do santo. Punha os olhos cativados em cada uma das três figuras. Beijava-as, acariciava-as com as mãos. Transperecia nessas atitudes a fé enamorada com que tratava habitualmente, dia e noite, com Jesus, Maria e José. Muitas vezes lhe tínhamos ouvido que seu desejo seria estar sempre com os três. Foi uma bela lição de piedade pessoal. Um lembrete vivo para os que conhecíamos e meditávamos as suas obras, nas luzes que desde 1928, luzes de Deus, não se cansou de difundir e que acumularam da fé e da ideal muitos corações de cristãos comuns, de cidadãos comuns. Deus pode e deve ser encontrado na vida diária, ensinava. Vida de família, de trabalho, de amizades, como a que viveu durante 30 anos a Sagrada Família. E ali, no trabalho e nos deveres cotidianos vulgares, podem ser alcançados os cumes da santidade, os mais altos patamares do amor cristão. Jesus tinha escrito Crescendo e vivendo como um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida comum de cada dia, tem um sentido divino. Por muito que tenhamos considerado essas verdades, devemos encher-nos sempre de admiração, ao pensar nos 30 anos de obscuridade que constituem a maior parte da vida de Jesus entre seus irmãos os homens. Há-nos de sombra, mas para nós, dizia São José Maria, claros como o sol. Mas, resplendor que ilumina os nossos dias e que lhes dá uma autêntica projeção. A imagem de papel e a imagem de madeira foram um farol que projetava-nos que ouviam e ouviam o cerne da mensagem do fundador do Opus Dei, que Deus chama todos os batizados à santidade e que a vida cotidiana corriqueira comum vivida na presença de Deus, colocando amor nos detalhes diários, pode e deve ser um luminoso caminho de santidade. e deve ser